Casa, escritório ou apartamento, a Mosell sempre está presente na sua vida. Sabe por quê? Porque os produtos aqui são de qualidade, com certeza você vai comprar um produto aqui na Mosell. Tenho certeza que você vai ficar feliz com a sua aquisição. Agora, gente, presta atenção aqui, ó. Poltrona presidente, ela tem um encosto de cabeça, é super confortável, giratória, base em alumínio com rodinha. Ali nós temos também, nesse conjunto, duas poltronas diretor, também base em alumínio, giratória com rodinha. E aqui, ó, o tampo, olha só, gente, 60 milímetros de pura qualidade para você, que você vai encontrar aqui na Mosell, que fica na Avenida Getúlio Vargas, esquina com a rua Anitta Garibaldi, Avenida Getúlio Vargas, número 1000, essa é a Mosell.